As vezes eu falo isso, algumas pessoas não entendem muito. Eu me apaixonei pelo músico e depois pelo rapaz. É curioso que a gente nunca tenha feito um disco juntos, nesses 46 anos de convivência de namoro. Quer dizer, eu produzi discos de Olivia, a Olivia produzi discos meus, eu fiz arranjos pra ela, cantou músicas minhas, fizemos parcerias, a Olivia sempre escreve letras para minhas músicas, né, belas letras. Nós estávamos em Itaipava, que é onde a gente trabalha mais quando está montando um disco e tal, e netos, filhos, cachorros, tucanos, tudo aquela barulheira e o Fran se enfia aqueles fones desse tamanho no ouvido e fica lá feliz tocando. E ele estava lá costurando discos, arranjos, de repente eu passo perto dele e vejo que ele está tocando a introdução do Tristão Isolda de Wagner. Eu disse, ele enlouqueceu. Ele vai botar Wagner no nosso disco, agora ele enlouqueceu de vez. O que que isso vai introduzir? Ele disse, não sei. Eu disse, o que será que me dá que me bole por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá? Então as músicas foram chamando as outras. A gente tem Novelli, Lenine, tem Caetano, tem Tom, tem Baden, Carlinhos, Lenine. E não tem outros compositores que a gente ama, mas que estão aí. Lembrei de Euridice, que pra mim foi uma música, uma valsa de Vinicius. Muito importante que eu toquei pra ele quando eu tinha 16 anos. E eu toquei, ele ficou entusiasmadíssimo, disse pra minha mãe, poxa, Dalia, tem que botar esse menino pra estudar piano e tal. Nada de engenharia, não sei o que e tal. Essa música pra mim foi muito importante, né? Conheci o poetinho ali. E tem toda uma suíte que gira um pouco em torno de Euridice, né? Ele senta no piano e sai tocando. É, olha, eu fiz isso, aí eu acabo que eu vou cantando. Deixa eu te dizer, amor, que não deves partir, partir nunca mais. Pois o tempo sem amor é uma pura ilusão e não volta mais. Se tu pudesses compreender a solidão que é Te buscar por aí, andando devagar A vagar por aí, chorando a tua ausência E o disco também foi gravado de uma maneira muito livre, pouco planejada. O melhor exemplo disso talvez seja a gravação de Paciência, né? O Lívia tava numa sala e eu na outra sala no piano, né? E tocando lá ali. De repente, no meio da... Quando acaba a música, me veio a ideia de começar a tocar Um trecho do Morro Velho, de Milton Nascimento, né? Comecei a tocar aquilo aí, aquele intermezzo, né? Instrumental. E aí volta pra Paciência e eu resolvi voltar numa... Com uma levada rítmica, né? De repente, sem combinar nada, sem ensaiar nada. E aí o Lívia entrou e começou a cantar. Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Se você fosse repetir, você não conseguiria fazer? Não, bacana isso. Não vai repetir. E nem a intenção, né? Não é pra repetir. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber a vida tão rara? Existem camadas no disco que não dá pra explicar. É uma biografia musical? Não, não é. Cada um vai ter a leitura que quiser. É uma viagem, né? Canta Maria A melodia singela É uma celebração musical livre A vida é um dia Minha Maria Canta que a vida é bela A vida é um dia Minha Maria É uma celebração da minha vida com Francis E da minha vida com a música E da minha vida com Francis e a música E é esse encontro nosso Dentro da música A vida é um dia Minha Maria Canta que a vida é bela A vida é um dia Minha Maria A melodia singela Canta que a vida é bela A vida é um dia Minha Maria Minha Maria ...